Shalom, bom dia a todos, hoje eu estou aqui para passar uma devocional para vocês, né? Então eu vou ler Mateus 22, 36 e 37, que esse versículo, essa palavra de Deus tem falado muito ao meu coração, que fala assim, mestre, qual o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro, ame o outro como você ama a você mesmo. Então, irmãos, eu falo, isso fala muito no meu coração, amar ao próximo como a nós mesmo, o mandamento de Deus, vocês têm seguido esse mandamento de Deus? Você tem amado ao próximo? A gente está passando por um momento muito difícil nessa pandemia, muitos irmãos passando por necessidade. Então a gente pensa, ajudar o próximo, né? Você gostaria de ser ajudado? Então por que não ajudar o próximo? Isso é uma coisa assim que eu amo fazer, uma coisa que me deixa assim com dia feliz, né? De poder ajudar um irmão. Então, que fique isso no coração de vocês, esse mandamento de Deus, que não é um mandamento difícil de ser seguido. É o que você quer para você, você querer para o seu próximo. Então, que seja feita a vontade de Deus, que a gente procura seguir os mandamentos de Deus, para ser melhor para todos nós, né? Para a gente atravessar essa pandemia com mais respeito, com mais amor ao próximo. Eu quero orar por vocês que estão assistindo essa devocional, que o dia de vocês seja um dia brilhante, né? Por Deus. Que Deus abençoe esse dia, tá? Que Deus possa estar entrando em todos os lares, em todas as casas, em toda a família, para poder abençoar o dia de vocês. Pai eterno, que esse dia seja, Pai, abençoado por Ti, Pai. Que o Senhor faça, Senhor Jesus, em cada lar, que nunca deixe faltar nada, Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer a cura, Senhor Jesus, para esse vírus que está amedrontando, amaldiçoando tantas pessoas, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, trazer a cura, Senhor Jesus. É isso que eu te peço. Proteja todos os lares, todas as famílias, Senhor Jesus. E fala, Senhor, o coração de todos, Senhor Jesus. Vamos amar, Senhor Jesus, uns aos outros, assim como é a Tua lei. Obrigado, Senhor Jesus. Proteja todos. Amém.